Tá gostando, vagabunda? Peraí que eu vou gravar um áudio. Ô, Thiago. Thiago, eu tô ocupado aqui. Consegui reatar com a Zezé. E eu vou parar de ouvir o programa, porque eu tô ocupado agora. Tá bom? Como é ridículo, Carmel. Cara, liga o X-Videos. Simula que tá. É brincadeira, né, meu?